If you get to hear me now Oi meninas, bom dia! Eu quero estar compartilhando hoje com vocês uma misturinha que é tudo de bom Eu dei o nome de misturinha turbinada Gente, pra estar lavando roupa branca, aquela roupinha mais encardida, suja, roupa de criança Ela ajuda muito, sem precisar estar usando alvejante, aqueles produtos fortes Então se você quiser aprender como fazer essa misturinha, continue assistindo Então, pra essa misturinha a gente vai precisar de um sabonete looks branco Uma barra de vênish e uma barra de sabão de coco Eu vou ralar tudo e já já mostro Ó, o sabão já tá ralado Aqui não sei se dá pra vocês verem Aqui tá o sabão de coco Aqui tá o vênish e aqui tá o looks O sabão de coco eu não ralei todo o coco, porque ele é muito grande a barra aqui 200 gramas Então se não ia ficar muito sabão de coco e pouco do vênish e do looks Então eu deixei esse pedacinho pra trás Agora, gente, vocês misturam bem Olha o tanto que rende Gente, isso aqui é muito bom As roupas ficam realmente clarinhas Pano de prato Antes eu usava alvejante nos panos de prato Agora, e eles ficavam um pouquinho amarelados Agora, eles ficam clarinhos com essa misturinha Porque eu tenho vênish em casa Tira manchas daquele do homem Mas o que acontece? São produtos um pouquinho mais caros, né, gente? Esse aqui fica baratinho e rende muito Então, assim, pra pano de prato, pano de chão, roupa de cama É muito bom Pra aquelas máquinas lavam e secam Eu não consigo Porque, dizem, quem já fez o teste Que o sabão não desmancha e entupiu alguma coisa na máquina Não sei Então, assim, pra essas máquinas tradicionais Eu super indico Desde também que a máquina não esteja amarrotada de tanta roupa, né, gente? Porque senão não dá tempo Não dá pro sabão movimentar na máquina e desmanchar, né? Então, aonde que às vezes na hora que acaba de enxaguar Fica um pedacinho de sabão Comigo não acontece Uma que eu lavo todas as minhas roupas Eu sempre uso o modo molho Então, dá tempo dele desmanchar tranquilamente Agora, mesmo lavagem rápida Eu já usei Não aconteceu de ficar sabão na roupa, não Mas, igual eu tô comentando, né, gente? Não pode ter roupa demais também na máquina Não dá nem pra fazer a movimentação de giro da máquina, né? Porque aonde o sabão não desmancha Mas, assim, é muito bom Super indico mesmo Aqui, essa misturinha já tá pronta Prontinho O que que acontece? Você pode colocar, misturar metade Em 500 gramas de sabão de pó Né? Fazer aquela misturinha Ou você guarda isso aqui no pote E durante a lavagem Você pega uma quantidade Tipo uma quantidade assim, ó Ou menos um pouquinho Depende da quantidade de roupa E coloca junto com o sabão Em pó ali em cima da roupa, né? Conforme a máquina vai encher Ele vai se misturar ali junto E vai desmanchar Gente Vale a pena investir, viu? Outra coisa, gente Muitas têm indicado pra pegar junto com essa misturinha aqui E tá colocando bicarbonato Eu nunca coloquei Super funcionou Mas hoje eu vou fazer o teste também De tá colocando um pouquinho de bicarbonato Mal eu sei que não vai fazer Porque bicarbonato é ótimo pra clarear a roupa, né? Então Se você também quiser experimentar Colocando um pouquinho de bicarbonato Vou colocar umas duas colheres Não tem problema algum Agora se quiser fazer Comer muito Eu vou colocar a coisa Mal sei que não vai fazer Se você quiser tá fazendo só com a misturinha dos três sabão Não tem problema Mas se quiser crescendo com o bicarbonato, né? Não custa tentar Ó Que bom que o bicarbonato vai grudando neles, né? Porque senão ficaria tudo no fundo É isso Eu já vou mostrar como que eu faço a lavagem com meus panos de prato Só um minutinho Ó, já despejei minha misturinha Eu gosto de estar usando ela sem colocar no sabão em pó Já usei muito no sabão em pó também Mas ultimamente eu gosto de estar colocando no pote separado E conforme eu for lavando as roupas Eu vou acrescentando a misturinha E já tenho um potinho Coloquei uma etiquetinha E é isso Agora eu vou... A água tá esquentando Pra mim tá colocando os paninhos de prato de molho A água já ferveu Vou colocar um pouquinho de sabão em pó Um pouquinho da misturinha Ela ficou até melhor de pegar, viu gente? Com o bicarbonato Vou colocar água quente Gente, isso aqui não é poeira não, viu? Eu vou levar a pouco Porque a cozinha tá fechada Porque tá muito frio Aí a cozinha soa todinha Gente, desculpem O interfone tocou Mas faz parte, né? É que a vida é real Agora eu vou dar uma mexidinha aqui na água E vou colocando os paninhos de prato Agora eu vou dar uma mexidinha aqui Deci, foi bem Então, é isso Meninas e meninos, né? Que deve ter meninos também Assistindo o vídeo Assim que essa água esfriar Eu coloco na máquina E o lado normalmente Espero que vocês tenham gostado E essa misturinha aqui, gente É tão boa Que até aquela blogueira Linda, maravilhosa Que eu gosto muito dela Eu acho ela muito boa A Laura Soares Ela já fez um vídeo E citou a minha misturinha Citou o meu nome Eu acho ela uma gracinha, gente Mas é isso E é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir De compartilhar De se inscrever no canal Já já terá vídeo novo Beijo, beijo, beijo Ficam todas com Deus Tchau 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 Tchau